Amigos e amigos Nós queremos dar nossos parabéns para todas as mães do Brasil Romantismo e emoção E com esses amigos, o que não falta é som Tem a família Lima e Vini E o humor de Tom Cavalcante Ou seria Julio Iglesias Neste domingo, 15 para as 4 da tarde Amigos e amigos Oferecimento Bavária, a cerveja dos amigos A polícia lançou a Disney Explora A revista cheia de coisas Olha só que legal Tem um monte de personagens Disney Matérias e coisas descoladas para a gente fazer E além da revista, você ganha sempre uma correção Essa é a primeira, é todo mundo por dentro É bom para ajudar a gente na escola A capa fixar é grátis A Disney Explora também tem esqueminha de cupons Toda semana você ganha um desses na revista Você corta e cola nessa cartela Depois de 12 semanas, ganha uma câmera de verdade E um binóculo É só jantar e trocar E como a Disney Explora é cheia de coisas Você ainda leva grátis? O álbum de figurinhas e vida de inseto Um pacote com 6 figurinhas E toda semana ganha mais figurinhas A Disney Explora também tem um envelope surpresa Dentro dele, além da surpresa Você pode encontrar prêmios incríveis Disney Explora A revista cheia de coisas Todo sábado com a folha É muita coisa por apenas 13,90 Tá, você chega assim Ai Ai Já doei? Dentro de um dia Os corajores Tem um sorriso guardado Cataflã em um gel Alivia com rapidez dores musculares e contusões Porque age no lugar certo Reduzindo inclusive inflamações Cataflã em um gel O efeito de carinho A eficiência do Cataflã Então dá licença que agora é o meu momento É um momento meio Alice no Pai das Maravilhas E toma conta da sua boca E quando você percebe Você está num mar de creme maravilhoso Não de vida Eu quero comer isso aqui sozinha Não que eu seja egoísta Mas aqui um é pouco Não dá nem tempo de pensar, entendeu? Pode ir Ah, fica tudo meio em câmara lenta Mais do que perder a noção do tempo Faz o tempo parar Jim Carrey Um investigador com faro especial Para encontrar animais Encarando as mais loucas missões Ace Ventura Um detetive diferente Com Sean Young Amanhã na sessão da tarde E às seis da tarde Estreia Força de um desejo E às seis da tarde E às seis da tarde